Bem-vindos à apresentação do projeto dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Todos os esportes serão disputados na cidade do Rio de Janeiro com instalações esportivas em toda a cidade. Na bucólica área de Deodoro, no entorno do lendário estádio do Maracanã, ao longo das belas praias da zona sul do Rio e no vibrante bairro da Barra da Tijuca. Todas as instalações estarão ligadas por um anel de transporte de alta capacidade e por uma rede de faixas exclusivas de tráfego olímpico. Daqui a sete anos, a Barra terá sido completamente transformada, abrigando a Vila Olímpica e Paralímpica dos Jogos Rio 2016. Financiada integralmente como parte do Plano de Desenvolvimento do Rio, esse complexo inclui uma grande área de entretenimento, a Rua Carioca, e uma praia olímpica privativa de uso dos atletas visitantes. A região Barra irá sediar cerca de 50% das competições dos Jogos Rio 2016. O Rio Centro será palco de quatro competições olímpicas e duas paralímpicas, tendo a Vila de Mídia logo ao lado. Basta atravessar a rua para encontrar os centros de imprensa, rádio e TV e o Parque Olímpico, que receberá 10 competições olímpicas e 11 paralímpicas. O Centro Olímpico de Treinamento, um legado que teve início nos Jogos Pan-Americanos Rio 2007, será um local de formação esportiva e treinamento de primeira linha para atletas de 22 modalidades. Ele será o primeiro deste gênero na América do Sul. Também no Parque Olímpico, se encontra o primeiro dos quatro palcos com transmissão ao vivo dos Jogos e grandes atrações musicais, que promoverão a celebração do esporte em cada uma das regiões. Uma nova autoestrada com seis faixas ligará a Barra a Deodoro, que será palco para o hipismo em um cenário fantástico. Esta região também receberá esportes como o pentátilo moderno e a esgrima, enquanto as provas de tiro esportivo acontecerão nas proximidades. O principal legado para a região de Deodoro será o Parque Radical, uma instalação voltada para os nossos jovens, com mountain bike, BMX e canoagem slalom. No estádio Olímpico João Avelange, construído para os Jogos Rio 2007, e um dos mais modernos do mundo, o público irá vibrar com as provas de atletismo. Próximo dali, o lendário estádio do Maracanã será a sede do futebol e também das inesquecíveis cerimônias de abertura e encerramento dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, celebradas com toda a paixão do nosso povo. Logo ao lado, temos o ginásio do Maracanãzinho, que irá sediar o vôleibol. O tiro com arco, assim como a partida e a chegada da maratona, estarão repletos com o espírito carioca e acontecerão no sambódromo, palco do maior espetáculo da Terra, o Carnaval do Rio. Na região de Copacabana, as provas de vela irão acontecer na Marina da Glória, tendo como pano de fundo uma cidade vibrante e o famoso Pão de Açúcar. Ao longo da bela Bahia de Guanabara, os cenários de ciclismo de estrada, marcha atlética e maratona serão dos mais belos já vistos. Por toda a cidade, a paixão dos fãs brasileiros será contagiante. Mas é nas areias de Copacabana que esse espírito irá tomar vida durante o vôleibol de praia. E ao longo da areia, multidões irão se reunir para assistir o triatlo e a maratona aquática. O remo e a canoagem terão lugar na lagoa, no belo e deslumbrante coração da cidade, aos pés do corcovado. Imagine as cenas de tirar o fôlego que irão fascinar espectadores de todo o mundo. Tudo isto num lugar em que a paixão das pessoas torna todos os eventos inesquecíveis. Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 irão transformar a cidade, inspirar nossos jovens e dar energia para os movimentos Olímpico e Paralímpico por muitas gerações. Venha se juntar a nós no Rio de Janeiro e viva sua paixão. Rio 2016